JANELAS DO MEU OLHAR Das janelas do meu olhar, lá longe, no meio da imensidão desconhecida, contemplo o futuro e com uma mente artista e sonhadora me vejo com uma aquarela na mão e com tintas de cores alegres e vibrantes dou início a uma belíssima pintura. A tela já preparada e flutuando sobre um tripé formado por estrelas vai aos poucos ficando toda colorida e o quadro dos meus sonhos vai ganhando a forma desejada. Sim, das janelas do meu olhar, vejo agora o meu próprio rosto sorridente e cheio de vida dentro deste quadro a desbravar o espaço, conversando com o porvir e a ele dizendo VENCEREI, PORQUE SOU UM SONHADOR MOR, AMO VIVER e nunca permitirei que as dificuldades que enfrento me impeçam de caminhar e alcançar todas as coisas que são o desejo do meu coração. Começa também, meu amigo e meu irmão a pintares o quadro da tua vida usando sempre cores vivas e alegres assim, darás um rosto à tua fé aprimorarás cada tracinho da esperança e estarás criando uma ilustração onde tua alma ganhará sobrevida e movimentos que a levarão não só ao mundo dos teus sonhos mas aos campos da plena realização de tudo o que almejas trazendo desta forma aos teus dias a mais límpida luz desta forma, seja noite ou dia teus passos estarão sempre iluminados e jamais tropeçarás em pedras que contém agouro, inveja e cobiça queres que tua vida seja um quadro vivo que quando exposto aos olhos dos que te cercam transmita paz e motivação aos que o contemplam então recebe agora de Deus o Criador de todas as coisas tintas, pincéis, tela, enfim tudo o que te for necessário para dares início à tua obra de arte que será maravilhosa ilustrando-te um futuro cheio de vitórias a e a moldura deixa com o Senhor quando terminares a tua parte ele com amor e cuidado dará a tua criação um fino acabamento e tu o glorificarás por tamanho feito alcançado passando do chão da humilhação para a plataforma da exaltação onde cantarás um cântico composto pela felicidade rodeado e acompanhado por uma orquestra de anjos cujo maestro será Jesus Cristo o Altíssimo Filho do Grande Deus o Deus de nossa salvação e a.m. Amém. Amém. Amém.